E por isso que águia, só anda com águia, por isso que olho... Gente, meu pai tá seguindo a dieta direitinho. E ele faz tudo, fazendo um detox. O que é isso aí? Aqui são legumes cozinhados no vapor. Cozidos. Ele coziu ali os outros. E é o que? Sopa aí? Não. Minha comida é de elas marmitinhas lá. Eita, fazendo marmita agora, minha gente. Ué, vai isso. Tô esperando aqui, ele bateu o detox, né? E tu? Tá fazendo o que? Franguinho assado aí dentro já. Que frango assado, né? Eita, em cubinhos ainda, viu? Quem aguenta? Ai! Já tô aqui, espremendo mais laranja. Como é que liga? Eu não sei não como é que liga, viu? Eu ia fazendo o close, que eu já tava espremendo a laranja. Pera aí. Ô, meu Deus do céu. Não é aqui. Pra fazer mais detox. Gente, esse espremedor é tudo, viu? Ó. Tudo, tudo, tudo. Ó. Tira tudo. Um pouquinho as veias, ela deve tá entupida aí. Ô, coitada. Olha quem fala. Amor, eu como um pouco. Eu tomo uma coca-cola. Isso aqui, ó. Afina o sangue. É, limpa o sangue. Afina não. Limpa. Bom demais. Tá precisando mais que eu tomava, viu? Não. Aqui. Pega das tásquitinhas, cara das rifas. Eu virei rifeira agora. Tu sabe, né, pai? Tua filha virou rifeira. Gente, ele não... Ele não deixa a Adriana fazer, não. Deixa a minha cama. Eu vou tirar o teu dedo, mas vem. Ele não deixa a Adriana fazer nada. Isso? Eu fiz alguma flaminha, filha. Só isso? Meu limpo, você não quer. Você é um cachorro, velho. Você fala que não quer coisa, você pediu o que sobrou. Olha. Eu falei pra ele, eu tô te dando isso aí, daí ele nem respondeu. Então vai dar peneiro o resto, viu? Cura, tá coado, rapaz. Entendo que tá coado? Tá coado o quê, pai? Não tá, não. Tudo que não gostava. É. Fala que não quer. Tá sem gosto, viu, pai? Não tá, não, viu? Tá com gosto, sim. Quem fez? É que eu mando de todo mundo. Quem fez? Eu. E cara que bateu? Não, o meu riscador. Olha, pai, ozinho tá horrível que preferir uma Coca-Cola. Com a Coca-Cola dele, com a Coca-Cola dele, com a Coca-Cola, tomate. Folha batida, meu Deus. Folha batida, amor. Me dê. Quer não, me dê. É daí, quem gosta mesmo das coisas de verdade. Mas tem gosto mais do, 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 do hortelã. Tem hortelã? Nem tem hortelã. Tem hortelã, pai. Agora, pai, não é hortelã graúdo, não, pai. É hortelã miúdo. É a mesma coisa. Tem hortelã graúdo, é. Su, 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 su. Pai, é miúdo. É miúdo, pai, um. Diga aí. Toda. Tem hortelã, não é a mesma coisa do miúdo pro grau do normal, amor. Se um é menor, o outro é maior. Pai, o miúdo é as folhinhas pequenininhas. Por isso que tá com esse gosto. Mas tá gostoso. Você não me toma minhas coisas e reclama, não, viu? Você pega as coisas e não vai reclamar pra lá, viu? As coisas, os outros que ainda querem beber, ainda querem ficar reclamando. Tá uma delícia. Você fica indo aqui com o seu negócio de você. E pra mim, não vou se tomar, não. Eita. Tem que dar umas preguinhas nessa calça. E ela tá agressando o corpo e cortando a língua, né? A língua tá afiada mesmo, né? Não, você tá aqui reclamando de uma coisa que eu tô fazendo. Pra meu bem, você... Eu não tô reclamando, eu falei que tava bom. Você tá desundado. É igual a gente, meu amor. Tá com Deus. Já não tinha, e agora... Tá mesmo, cê bundou, é? Tem que mandar dar uns preguinhas. Leva lá as calças. Tá cagado, velho? Tá boa. Eu tô toda hora me tudo reclamando. É igual a mãe que eu vou ficar velha, igual a tua mãe. Ei, ei. Murmurador. Eu? Eu não. Um dos três. É o senhor que é. Eu mesmo não. O senhor é murmurador, o senhor que não percebe isso. Eu não sou não. Vocês querem atacar meu juiz aqui. E você, meu gostoso? Coisa. Aí ele pode ver, tá ficando teimoso. Vale pra dizer cajá, um bu pra cajá. Um bu cajá é maior. Pai, hortelã, grau, hortelã, miru. Tem uma diferença, eu vou pesquisar aqui. Volta aí. Se tiver, se tiver... Olha. Se tiver o quê? Se tiver o quê? Se tiver o senhor vai fazer o quê? Vou comer aquele... Se eu pesquisar aqui, tiver diferença, o senhor vai comer. Tem, eu sei que não tem, eu sei que não tem. Quem tem de erva sou eu. Eu perco 100 reais, o senhor. Se não tiver, eu perco 100 reais. Se tiver, bundado, tem diferença. Tem o quê? Para aqui, não tem nada de inferno. Você não toma o meu negócio mais não. Não vai tomar mais não as coisas aqui. Não vai tomar minhas coisas aqui mais não. As coisas aí, tomaram. É uma crise construtiva. Nada de crise construtiva aqui. Mas o senhor melhorou o Detox. Pai, eu tava falando tudo errado também. Eu venho a minha voz embalando. O senhor melhorou o Detox, eu disse, bundado. Sim, nada, Detox. Porque você não vai beber mais Detox aqui não. Você vai ver. Você vai beber. Eu não faço mais quando você tiver que me dedicar. Só quando você se tirar. Quando você não estiver aqui, eu faço tudo. É isso mesmo. Eu falei mesmo. Se você acredita, eu não faço mais não. O senhor também, ontem e hoje. Viu? E vai tomar mais. E você come a noite toda comendo biscoito doce. Aí que eu bebe meu Detox. É da tua. E fica falando. Então aí, ó. Eu vou comer o dinheiro. Viu? O cara chato. O cara tá ficando engorlando. Perturbado. Chato. Sai, Luigi. Ele é muito pirrasteta. Você que o manhã aguenta. Cansou? Cansou a porra. Fala aí. Pode perder o porra. Eita. Pega a manhinha. Solte, vá. Solte. Baquei. Baquei um filho, mas... O netinho tava dócil. Não é dócil, mãe? Teu netinho não é dócil? Olha o pulo. Deixe aí teu avô em paz. Deixando em paz. Ele vai nesse cabelo aí. Pega a tua. Ele não te pediu? Cadê? Fala, fala, fala. Vamos lá. Comer o que hoje? A pessoa vai ver a minha dietinha segura, meu filho. E comer hoje um prato de comida, né? Arroz. Arroz com bife. Arroz com bife, hein? Tu comeu arroz com bife, pai? Eu comei o arroz com bife. Eu comei 50 gramas de arroz, um pedaço de carne. Faz mal, é? Não. Ah, sim. Agora o bucho, o bucho da senhora tá preso em quantos meses? Vamos bem, meu amor. Vamos bem. Tô ótima. Tô feliz. Ai. Gol, eu tava com medo. Maga, eu tava com medo. Dá no mesmo. Não é, Luí, Luí. Eu também posso diluir. Não, vou lhe falar a verdade, que é você. Vou dizer que tá feliz, gol. Eu também posso diluir.